Música Os amantes das corridas pensam necessariamente em fazer a Fórmula 1 ou qualquer outra categoria de obra do desporto automóvel que obriga a grandes talentos, o que nem sempre às vezes estão presentes, ou então a avultadas quantidades de dinheiro que, nos dias que correm, são particularmente difíceis de reunir. O que lhe vamos mostrar hoje não é a categoria mais dispendiosa do desporto automóvel, mas sim, muito provavelmente, uma das mais acessíveis, o troféu Super 7 by Kia. Este troféu é um sucesso e isto porque propõe um carro eficaz e divertido de conduzir, que mais parece um pequeno Fórmula, por valores muito em conta. O candidato a piloto pode optar por comprar um Super 7 no usado, cujos preços variam entre os 16 e 22 mil euros, e depois de pagar do seu bolso mecânicos, pneus, transportes, etc. Ou então, alugar um carro, sozinho ou meias com um amigo, e por 17 mil euros ou 8 mil e 500 euros por cabeça, ter direito a disputar as seis provas da época, metade em Portugal, outras tantas em Espanha, com três corridas em cada uma delas, mais uma sessão de treinos. São estes valores convidativos que tanto têm atraído pilotos triantes, como consagrados, como é o caso de Ricardo Magre, o vencedor em 2010 e 2011. Já percebemos que é acessível. Vamos agora ver o que verdadeiramente importa, se dá gozo ou candidato a piloto. A base deste Super 7 by Kia é o conhecido Keteran, com apenas 515 quilos de peso e extremamente baixo e largo, o que permite curvar bem, são os problemas criados pelas transferências de massas típicas dos veículos mais pesados. A dispensão da frente é independente e afina em altura, câmbio e convergência, com a dispensão traseira e apesar de ser um eixo rígido de on, a permitir o mesmo tipo de afinações, o que faz com que seja possível optimizar facilmente o comportamento. Os pneus são Toyo, que servem para piso seco e molhado, e não só são muito resistentes, como custam ainda apenas 65 euros cada. Isto permite manter os custos controlados, pois não são necessários mais de 3 jogos de pneus para as 18 corridas disputadas durante a época. A posição de condução não é má, estamos sentados muito em baixo e com as pernas esticadas, porém o problema é aceder a ela. Com todos estes tubos, obriga a alguma ginástica. O nosso Super 7 é um dos que habitualmente está reservado a convidados, pelo que não usufrui da atenção constante de um único piloto, nem possui a melhor das afinações. Mas isso não o impedia de se revelar extremamente deliberado e eficaz. É claro que para se descobrir a forma mais rápida de descrever uma volta mosturil, seria necessário mais um bom par de voltas, pois a potência não abunda, e é preciso acessar com a velocidade de entrada em curva e apurar as trajetórias, pois a ausência de autoblocante leva ao carro a fazer diferencial quando somos mais duros. Apenas a travagem nos fez alguma confusão. Admitimos que o Super 7 trave tarde, por ser muito leve, mas a blocagem constante de uma das rodas traseiras aconselhou uma toada mais defensiva. A caixa tem sempre 5 velocidades, mas pode ser normal com sincronizadores ou então esta dog box sem sincronizadores e que não precisa de embreagem. Porém, obriga a que a utilizemos à bruta, à cão, como o nome indica. A caixa utilizada pelos carros em competição é normal com sincronizadores, mas é também o ponto mais frágil do modelo e exigindo ser tratada com o máximo cuidado para não causar problemas. É este o motivo que levou a organização a testar a dog box que nós utilizámos, uma caixa sem sincronizadores que exige mão firme e decidida, mas que se tem revelado quase em quebrado. O motor me impressiona, tem pouco mais de 130 cavalos, mas como o carro pesa apenas 500 kg, acaba por andar bastante bem. Digamos que é como se tivesse 300 cavalos e pesasse pouco mais de uma tonelada. O motor é o Série K, com 1,6 litros, que fornece 135 cavalos e, por estar de série, não carece de grandes cuidados ou manutenção. Na reta do Estoril, o Super 7 atinge 205 km hora e trava ligeiramente depois dos 100 metros, o que contribui para procurar as melhores voltas em 2 minutos pisados, o que é um excelente valor para um carro de série que, tradicionalmente, de 911 ou M3, não conseguem atingir. portanto, o candidato a piloto pode optar por comprar um carro deste por cerca de 20 mil euros e depois suportar todos os custos adicionais ou, então, alugar um por 17 mil euros, fazer seis provas e não se passar com mais nada. Eu, pela minha parte, vou ficar aqui à espera da grua para ver se consigo sair daqui a tempo de ir para cá de almofar.